Olá, Rosana, tudo bem? Primeiro quero agradecer a oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história, compartilhar a nossa experiência. Hoje eu entendo como uma missão, a nossa missão, divulgar a doença, principalmente para que aconteça o diagnóstico precoce no Brasil. Eu digo assim que não dá para eu viver tudo isso e ficar em casa assistindo sessão da tarde. Eu fui para a luta, divulgo em congresso médico, em universidades para estudantes e hoje vocês estudantes têm um papel muito importante, que é levar para frente também essa nossa mensagem, divulgar. Então, foram nove meses de busca pelo diagnóstico aqui em Curitiba, isso em 2009. Quando fechou o diagnóstico de adrenoleucodistrofia, em agosto de 2009, Gabriel já estava acamado e já estava fazendo uso da gastrostomia, já não deglutia mais. Nossa, falar que foi fácil não foi, estaria mentindo, foi um baque, era muito triste, eu chorava muito. Primeiro a gente pergunta por que comigo, por que com o meu filho, uma criança de sete anos, que até então fazia tudo e de repente desenvolveu essa doença rara. Eu digo, inclusive, que existem etapas e hoje eu passo essa mensagem para as mães que estão entrando agora nesta caminhada. Existem etapas que precisamos vivenciar, lutar para sair e seguir em frente, porque dali a pouco vai vir outra etapa, outro desafio. Junto com o diagnóstico vem muita luta, muitos desafios e principalmente a busca pelo direito do paciente. Eu aprendi na prática que meu filho tem direitos. Mesmo tendo convênio, foi preciso entrar na justiça para conseguir o home care para o Gabriel. Moramos aqui dentro desse hospital, três anos, depois fomos para o home care, o home care já tinha uma estrutura melhor e nós conseguimos seguir a vida. Em casa é tudo mais fácil, né? Temos a Sofia, tem a família, todo mundo fica mais próximo, o Gabriel participa, assim, na medida do possível dos eventos que acontecem lá em casa. Eu digo, inclusive, que a inclusão começa dentro de casa. Antes de sair lá fora, cobrar inclusão na escola, primeiro, como que está a inclusão dentro de casa? E isso a gente tem feito, graças a Deus. Gabriel só fica na cama e na poltrona, mas a gente tem. Tem tirado ele da cama, tem feito com que ele participasse de tudo. Outra coisa, outro segredo é olhar o lado bom da vida. Tudo tem um lado bom da vida. Eu ainda sofro, eu ainda choro. Estamos aqui nesse internamento. Hoje é o 15º dia de internamento, é uma fase nova. Gabriel fez outra cirurgia, no total já são nove. E essas cirurgias não têm, assim, relação com a doença, porque para a doença não tem tratamento. Porém, existem os cuidados paliativos. Então, nós estamos aqui oferecendo qualidade de vida para o Gabriel. Obrigada pela oportunidade. Visitem o blog do Gabriel. É gabrielpolaco.blogspot.com.br Boa sorte. Boa sorte.